É isso aí pessoal, é a Rádio Motiquemio. Pessoal, vamos para o conto. É um conto de uma negra no bar, tá pessoal? Um conto assim, você vai entender. Deixa eu contar a história. Um homem rico, ele entra em um bar em Miami e menospreza uma mulher negra, tá pessoal? Ela entrou, o rapaz, o senhor entrou no bar, tá? Em um ambiente ali, só pessoas brancas e tal, e tinha uma moça, uma jovem negra de meia idade no canto. Daí ele ficou indignado, falou, pô, o bar só tem pessoa branca, só tá aquela negra ali. E ele se sentiu incomodado, tá? A verdade é que ele se sentiu incomodado. Tá pessoal? Então, um homem rico, um homem rico, esse que eu estou falando, entrou no bar em Miami. Assim que ele entrou, ele montou uma mulher negra, sentada em um canto. Então, ela estava ali quieta, sozinha, tá? Ele foi até o balcão, homem rico, pessoal, ele foi até o balcão, tirou a carteira recheada de grana e chegou para o barman e gritou, bem alto. Estou a comprar bebidas para todos nesse bar, exceto para aquela negra. Aquela negra, na minha conta, não vai beber nada. Eu quero, vou pagar uma rodada para todo mundo. Tá pessoal? Daí a negra olhou, ficou quieta, não falou nada. O empregado, o barman, recolheu dinheiro e serviu bebida para todo mundo. A bebida está mais cara que tinha. Entendeu, gente? Menos para a mulher negra. Entendeu? Claro, a mulher negra não é para servir a mulher negra, não. Tá pessoal? Daí a senhora negra, pessoal, em vez de ficar chateada, a mulher negra simplesmente olhou para o rapaz, que era o senhor também, né? E falou, obrigada, hein? Obrigada. Ah, meu Deus do céu. Isso enfureceu o homem rico, tá? Entendeu? Ele falou, poxa, eu pago bebida para todo mundo. Entendeu? A bebida está mais cara. E ainda, ainda essa mulher ainda vem me falar obrigado, sendo que ela não ganhou nada. Ah, daí ele tirou a carteira do bolso, pessoal. E chamou o empregado lá, que era o barman. Dessa vez eu estou comprando garrafas de vinho e comida para todo mundo do bar. Para todo mundo. Até o porteiro, lá na frente. Quem estiver aqui vai beber e comer à vontade. Eu vou pagar a noite inteira. Exceto para aquela mulher negra que não vai beber e comer nada. Na minha conta, não. Se ela quiser, ela paga do bolso dela. Entendeu? Está aqui a grana. E jogou a grana em cima do balcão, pessoal. Muito dinheiro. Entendeu? Ele fechou o ambiente. Falou, vou pagar comida e bebida para todo mundo. A noite inteira. Menos para essa mulher negra. Ela não vai beber e comer nada. Da minha conta, não. Gente, o garçom recolheu o dinheiro do homem e começou a servir comida grátis e vinho. Pessoal, vinho caríssimo. O melhor vinho da casa. Para todo mundo. Menos para a negra que ficou ali. Na dela, né, gente? A negra ficou na dela. Tá, pessoal? Quando o empregado acabou de servir a comida e a bebida, pessoal. A primeira rodada, porque viriam mais, porque é a noite inteira. Ele pagou para a noite inteira. A mulher negra, sorrindo, olhou para o homem e novamente falou. Poxa, obrigado, hein? Obrigado, senhor. Ah, meu Deus do céu. Isso aí deixou o senhor de idade ali mais furioso ainda. Então, ele chegou para o rapaz, para o barman, e perguntou. O que é com aquela mulher negra ali? Comprei bebida e comida para todo mundo do bar, menos para ela. Em vez dela ficar brava comigo, ela senta ali e só fica sorrindo e dizendo obrigada, obrigada, obrigada. Ela é louca, não bate bem. O barman sorriu para o homem rico e disse. Não, ela não é louca. Ela é dona do bar. Ela é dona do estabelecimento. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? É, agora vem a frase final que é. Que os nossos inimigos trabalhem sem saber a nosso favor. Tá, pessoal? Quer dizer, o homem rico pagando, gastando, gastando, gastando. E a mulher negra é feliz porque ela é dona do bar. Quanto mais gasta, mais ela ganha. É isso aí, pessoal. É a Rádio Montequemel. Bacana esse conto, hein, pessoal? Segue a gente, estamos juntos. Agora vou iniciar vários, vou contar aqui vários contos, porque eu acho que é legal esses contos, hein, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Um beijo e... Eu volto, pessoal. Eu volto. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.